O novo prédio tombado de aproximadamente 557 metros quadrados adquirido pela Assembleia Legislativa fica localizado em pleno corredor cultural da avenida Câmara Cascudo e fará um resgate material de um patrimônio arquitetônico e histórico como explica o coordenador do memorial, Aloysio Lacerda É muito grande a expectativa porque o projeto, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que é dotar Natal de um dos melhores equipamentos culturais da cidade e o memorial tem muita coisa para contar, tem um acervo muito grande O casarão é carregado de memórias afetivas e histórias que só valorizam ainda mais a importância desse espaço que sediará o memorial do legislativo em Natal Esse prédio na verdade fazia parte de um conjunto de construções que vinha desde onde hoje a Caixa Econômica que é a primeira indústria do Rio Grande do Norte a indústria de fiação natal em 1889 e essa casa na verdade foi construída para abrigar de presente para filha de Juvino Barreto que era um grande industrial ele morava no Salesiano ali e ele doou essa casa para Inês, que era sua filha e ela casou com Tavares de Lira Tavares de Lira foi um expoente da política norte-urgandense e ele passou dois anos morando nessa casa enquanto foi governador saiu daqui para ser ministro em dois governos lá no Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil então esse prédio, pelo seu estilo e pela sua localização geográfica ele é fundamental para resgatar essa memória que tem futuro O memorial também será bastante interativo e moderno como os grandes museus em todo o país como explica Plínio Sanderson A ideia é a gente ter uma interatividade como todas as grandes casas de memória hoje do país como por exemplo o Museu da Língua Portuguesa então a gente criar interatividade em novas mídias onde o público tem a ideia do passado a partir dessa tecnologia que aproxima na verdade ela que alinca esse passado com o presente então vamos ter quiz, vamos ter totens a ideia é essa, fazer um museu vivo, pulsante que faça parte da história trazendo o passado, mas também exercitando essa questão da identidade e da memória As obras do prédio que sediará o Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguá já iniciaram e a previsão de entrega é para o mês de dezembro o objetivo é que esse espaço se torne um grande complexo da cultura do Legislativo André Amelo, analista do Legislativo e arquiteta da Assembleia também participou da visita técnica e conta qual a proposta do projeto arquitetônico que inicia com o memorial e que deve ser ampliado após a aprovação do IFAM para um complexo cultural O arquiteto responsável pelo projeto de restauração foi Haroldo Maranhão então a gente passou para ele o programa de necessidades e a partir daí ele trabalhou os aspectos relativos à preservação histórica arquitetônica dos elementos então foi feito primeiro um mapeamento de danos que é como se fosse uma inspeção de toda a edificação para ver o que é que precisa ser mantido o que é que tem que ter um reforço estrutural, essas coisas esse projeto ele é submetido ao IFAM como a casa ela é tombada tanto a nível estadual e o entorno aqui da área é tombado a nível federal então todo projeto de modificação aqui tem que ser submetido ao IFAM então eles fazem essa análise propõem algumas mudanças se for necessário e o projeto pode seguir adiante E aí